Música Fala rapazes da beleza Bom bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no American série de Pixelmon 5.0.3 E bom, galinha, eu estou começando o vídeo aqui contra esse Pokémon, mano Que quando eu jogava Pokémon de carta, mano, sim, eu jogava Pokémon de carta Eu tenho, mano, vários decks de Pokémon de carta, tá ligado? Então, mano, esse daqui é um dos meus Pokémons preferidos, mano Eu não sei pronunciar certo o nome dele, mas eu achava ele muito foda, mano A evolução dele é um Pokémon muito zica mesmo, mano Então vamos tentar evoluir ele aqui, mano, tentar pegar ele aqui Então, galera, deixa o seu like para ele entrar no vídeo, vai Vamos todo mundo dar uma cabeçada no like Todo mundo, cabeçada, cabeçada, cabeçada Cabeçada no like, vamos lá, galera Cabeçada no like Vai, digita aí no chat, você vai dar uma cabeçada no like já Vamos ver, cabeçada no like Cabeçada, 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 galera Boa, meus queridos, boa Eu falo, meus amores, eu amo quando vocês deixam o like, mano Sério, eu fico muito feliz mesmo Então, mano, vamos apoiar a série que você quer que continue Porque, mano, ontem eu fiquei muito triste, mano A gente teve só 4 mil likes, mano A gente já pegou, tipo, 15 mil likes nessa série aqui, mano Então, vamos divulgar, vamos deixar o like, mano Para ela continuar, porque senão eu estou pensando em parar ela, tá ligado Sei lá, se vocês não estiverem curtindo, entendeu Aí, bom Vamos lá agora ver o nosso Pokémon Vamos colocar aqui o cantinho dos inscritos Eu gosto dessa série, galera Porque é a série que eu mais interajo com vocês, sabe É uma série que eu consigo interagir muito com vocês mesmo O que leva que você é? 46, tio 46, caraca Você está vivendo mesmo, hein, Hunter Você está vivendo mesmo, hein, cachorro Então, vamos lá, Thunder Wave, beleza Beleza, Thunder Wave Beleza Aqui, Pokémon Beleza, vamos lá, vamos lá Vai, galera, deixa o like para o Hunter também Vai, 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 vai Quem não deixou, deixa agora Quem não deixou, deixa agora Quem não deixou, deixa agora Eu capturei o Spinarak Eu queria capturar o Hunter Cadê o Hunter? Ah, mano, eu capturei o Spinarak, mano Ai, mano Eu sou muito Aqui o Hunter Eu, eu, ai Mano Por que que eu sou assim, mano? Por que que eu sou assim, mano? Por que que eu sou assim, velho? Nossa, tio Eu Caraca, mano Eu capturei um Spinarak Eu capturei um Spinarak Eu gastei uma Ultra Ball Numa merda De um Spinarak Ai, 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 ai Entrou Aí, beleza Agora eu capturei o meu Hunter Agora sim eu capturei o meu Hunter Meu Deus do céu Eu não acredito que eu capturei um Spinarak, mano Ai, meu Deus do céu Viu? Tá, beleza Vamos voltar ali, mano Pro Pro nosso Pro nossa casa ali, né, velho? É aqui, na verdade A minha casa é aqui Nossa, eu tava vindo pra um lugar Totalmente diferente Do que é a minha casa Meu Deus do céu Tá Deixa eu vir aqui Aqui Realar meus Pokémonzinhos Beleza, 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 beleza Beleza Foi, foi, foi Beleza Deixa eu ver aqui, mano Como que Ah Esse Spinarak Pode jogar no lixo Vamos ver aqui Status Let Eita Por que que ele fica assim aqui? Eita Por que que ele veio rosa? Ah É só ali Ah, tá Que susto, tio Achei que ele tinha visto Shine já Ele é bold Ele é um Pokémon Dark de grama Caralho, velho Caraca Ele é normal É, ele só veio com status ruim, né, mano Depois eu vou capturar outro, eu acho Vamos ver esse daqui Como ele veio Ele veio com a Speed Cara Um Gengar com a Speed alta Ele é bom, mano Se você for parar pra ver Porque ele sempre vai atacar primeiro, tá ligado? Então, mano Eu acho que é bom sim, mano Beleza Ótimo Tá, mas o que eu quero fazer hoje, mano Eu quero upar esse Greninja, mano Eu quero deixar ele mais forte Quero deixar ele mais bolado Eu quero deixar ele melhor mesmo, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu quero upar ele Eu quero upar ele Quero upar o pau, 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 o pau Até não dar mais Mano, vocês imaginam quando o dono do Pixelmon colocar uma versão que você pode se unir com o seu Pokémon? Tipo, imagina eu me unindo com o meu Greninja, mano Imagina, velho Ia ser absurdo, velho E já tem o molde, né, mano Já tem o molde do Ash Greninja Então, mano Bem provável que vai dar pra você juntar com o Ash Greninja, tá ligado? Fazer o Ash Greninja, mano Então eu tô muito ansioso pra isso, velho Sério E esse Pokémon lá, o que eu peguei lá de planta Ele é um dos novos Pokémons que foi adicionado agora, né, galera? Ele é um dos novos Pokémons Que bacana, velho Legal mesmo, mano Beleza Bom Preciso começar upar Ah, level 10 O que eu vou fazer com o level 10, mano? Me diz O que eu vou fazer com o Pokémon no level 10, tio? O que eu vou fazer? Meu Deus Tá, que level 7, tia? 27 Vamos ver se o meu Greninja leva todo mundo aqui, mano Vamos lá Aqui o Water Shuriken Ó, só Ó, só Tá feliz? Não Não tá feliz, não 23, ó Nossa senhora O Greninja não tá feliz, não O Greninja não tá feliz, não Tá ligado? Não tá feliz, não Ó, level 30 Esse cara aqui dropa diamante Meu Deus Mano Esse Water Shuriken, ele é muito forte Que ele pode acertar várias vezes, tá ligado? Ele pode acertar várias vezes, mano Então se acertar 5, mano Já era qualquer tipo de Pokémon, velho Se ele tiver no level 100, o Greninja Ele acertar o Water Shuriken, tipo, várias vezes Mano, ele leva qualquer tipo de Pokémon, sério Até lendário ele leva, tá ligado? Até lendário ele leva se ele tiver no level 100 De verdade De verdade mesmo Que até lendário ele leva, mano De tão forte que ele é Vamos ver esse treinador aqui que level que ele é 29, vamos ver, vamos ver Vamos ver O Water Shuriken Não vai matar um hit Ó, você viu que foi em 2 times ali? Foi em 2 ataques, tá ligado? Vou dar outro, ó Foi em 3 agora, ó Ó, já foi uma vida maior Já foi uma vida maior, tá ligado? Ó, agora, ó 3 times de novo Tá ligado? Vamos ver agora O Water Shuriken Quantos? Eu não vi quantas vezes atacou Beleza O Water Shuriken Beleza, matamos Matamos E é assim que a gente vai upar o nosso Greninja, mano Só com o Water Shuriken, mano Só com o Water Shuriken Vamos ver quanto é Pokémon, mano Um Pokémon de luta, se ele é forte Não, olha lá, testado É, ele é um pouco mais fraco, ó Tipo, acertou 5 vezes, mano E não foi nem na amarela, velho Não foi nem na amarela, ó Acertou 4 agora, ó Acertou 2 golpes, mano Dos mais fortes, tá ligado? Ixi, ele matou É É Contra o meu T-Ander Você não tem chance não, filho É Pelo jeito, meu Greninja Ele é fraco Contra Pokémon lutador, mano Bom saber disso Bom saber disso É, mano É É É, tem que ficar mais forte, hein, Greninja Você tem que ficar mais forte, hein, fio Que Jesus amado Você tá fraco, hein, meu irmão Tu tá fraco, hein, tio Meu Deus do céu Queria que o meu Greninja, mano Ele estivesse no level 100 já, mano Vocês lembram que na minha outra série de Pixelmon Eu tinha um Greninja de Shine, velho Que era perfeito, mano Então, velho Que saudade dele Meu Deus, ele era muito forte Ele era muito forte mesmo Jesus amado Tá, deixa eu pular aqui Beleza Vamos ali na No centro do Pokémon ali Curar, né, o meu Greninja Porque ele morreu Pro Hitmon top Acredito que ele morreu Pro Hitmon top, tio Jesus amado Nunca vi isso Nunca vi isso na minha vida Morrer pro Hitmon top, velho Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Reala, reala, reala Reala, reala, reala Beleza, realou Ok Tá, mano Eu quero testar esse Pokémon aqui, mano Eu quero testar ele, mano Quero ver se ele é bom, velho É Nuslef Nusleif Nusleif Que fala? Nusleif 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 Deixa eu ver, deixa eu ver Ele não fala Mano, se vocês quiserem ver, galera Eu tenho uma coleção gigantesca Eu tenho, tipo, pasta de Pokémon Vocês querem que eu mostre no meu Snap Ou no meu Instagram Ou até mesmo faça um vídeo pra isso, mano Que eu posso fazer Que eu tenho muita carta, mano Eu tenho Pokémon lendário de carta de Pokémon, mano Sério, eu jogava, tipo Quem que já jogou Caixa de Pokémon aí, mano? Tipo, batalhou mesmo, tá ligado? Que tem as energias, sabe? Tipo, pra você Batalhar, tipo, Pokémon de carta Galera, é o seguinte Tem energias, tá ligado? Por exemplo O meu Charizard Ele é um Pokémon do tipo Fogo, tá ligado? Então ele precisa de energias do tipo Fogo Tá ligado? Então, mano Por exemplo Ah, tem um ataque lá Flame Tower, tá ligado? Lança chamas Ele precisa de três energias Equipadas no Pokémon, tá ligado? Precisa de três energias Atrás do Pokémon Tipo, assim Uma energia você pode colocar em uma rodada Tá ligado? Se eu não me engano É... Você tem um limite, tá ligado? De energia de Pokémon Que você pode pôr na vez, tá ligado? Eu jogava isso, mano Era muito legal, velho Muito legal mesmo Quem quiser ver, mano Depois eu vou mostrar No meu Instagram Ou no meu Snap, tá ligado? Os meus Pokémons, mano Porque eu tenho muito Pokémon mesmo Eu tenho muita cartinha Eu tenho Zap Eu tenho, mano Muita carta foda E lá, mano Tem treinador, galera Como assim? Tipo, ah, tem Potion Que você pode recuperar a vida do seu Pokémon No joguinho Tá ligado? Isso que era o jogo de Pokémon Antigamente Eu tô tentando achar outro Nosleaf Pra testar ele Então, mano Quem quiser que eu traga, mano Pra vocês Deixem nos comentários Que eu posso trazer, beleza? Toma aqui um fake out Não é tão bom, não Natural power Não curti, não Razor Leaf É, ele não é tão forte, não, viu? Ele não é tão forte E lá no negócio, galera Tipo assim Tinha, por exemplo Ah, o seu Pokémon é fraco contra, tá ligado? Tem as fraquezas As resistências Tem, tipo, dano, assim Tipo, por exemplo Deixar paralisado, tá ligado? Mas tudo em forma de carta, galera Assim, tudo em forma de cartinha, tá ligado? Outro jogo de Pokémon Que eu joguei bastante Foi Pokémon Crater, mano Que era um jogo de Navegador de Pokémon, mano Sério Era absurdo Quem é mais velho Tá ligado o que é Pokémon Crater O que é Pokémon de cartinha, tá ligado? Era de Pokémon de deck, tá ligado? Então, mano Nossa, eu falei umas 92 vezes, tá ligado? Não, meu Deus Podem me matar Mas, meu Era muito fera Galera, sério Vocês não fazem ideia O quão legal é A galera mais velha sabe A galera mais velha conhece Entendeu? Mas, velho Era da hora demais, mano Meu Deus do céu Bom, galerinha Vamos pras plaquinhas de hoje, né, mano? Que é a galera que mais deixa o like aí nos vídeos Então, mano, vamos pegar aqui três Três terrias Três terrias E, mano, eu tava vendo os comentários, galera E me trollaram, mano Falaram que tinha saído o Pixelmon 5.4, tá ligado? E eu fui direto no site do Pixelmon V, mas era mentira, mano Nossa Eu fiquei muito triste Mas, beleza O primeiro aqui é o Cicero Kleber Então, mano Um salve pra você, meu querido Muito obrigado por apoiar o canal Demorou? Mano, tamo juntas Mano, um abraço pra você Demorou? Vamos lá O próximo aqui O próximo aqui é o Luiz Felipe Felipe Um salve pra você aí, meu querido Muito obrigado por apoiar o canal Tamo juntas Demorou? Eita Coloquei a placa errada Boa, Wolf Seu doente Beleza Vamos lá Eita O último aqui é o... Só Clash O nome do cara é Só Clash Então, um salve pra vocês aí, mano Muito obrigado mesmo por apoiarem o canal Tamo juntão Demorou? E se você quiser aparecer aqui no cantinho dos inscritos, galera Deixem um like aí embaixo Porque, mano Eu vou ver, beleza? Bom Outra coisa que eu tava lendo nos comentários, velho Era sobre o próximo treinador que vai ter aqui Tá ligado? Os lendários Eu tô pensando, mano Muita gente quer que eu acompanhe o Authentic aqui, mano Aí eu ponho ele ali, mano O que vocês acham, mano De colocar, mano? O que vocês acham? Vocês apoiam? Opa, Double Team Vocês apoiam? Um dele ser tipo lá Um tipo psico Ou um tipo Sei lá Deixa aqui embaixo Se você apoia E o tipo que ele pode ser E que pokémons do tipo você quer que ele tenha, tá ligado? Que os mais votados eu vou estudar E vou ver qual é melhor pra fazer Demorou? Mas bom Eu upei um pouco o meu Greninja, mano Eu upei um pouco ele pro level 52 Vamos ver se ele consegue ganhar do izinho, mano Vamos ver Acho que não, mano Acho que não consegue, não É, mas olha isso Ele quase Ele matou em hitkill Ele matou em hitkill Jesus Meu Deus Ele matou em hitkill Um Charizard, mano Ele aguenta Ele aguenta a porrada, hein Olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus Como ele é forte, velho Nossa, ele toma muito hit também, né Nossa, ele matou um Entei Jesus Ele levou um Entei e um Charizard Vamos ver como é que ele vai levar Bora um Blazik Vamos ver 53 Meu Deus Ele matou em hitkill Ele levou 3 do time já Jesus Jesus Meu Deus Meu Deus Ele levou 4 do time Ele levou Tudo Ele levou o time Inteiro Do izinho Em apenas Não, apenas um hit não Mas Ele levou sozinho O time do izinho Jesus Meu Deus Ele tá muito forte Ele tá muito forte Meu Deus Ele tá muito forte Ele tá muito forte Sério Ele tá muito forte mesmo, mano Olha o churiquinho aqui É físico ainda, mano Nem é special Imagina se fosse, tá ligado Meu Deus do céu Mas é com isso, galera Que eu finalizo o vídeo, mano Caraca Eu fiquei impressionado agora Então, mano Se você curtiu, mano Já sabe Deixa o seu like Se for aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galerinha? Então é isso aí Valeu, falou e tchau